E sempre entender, quando será amanhã, responda quem puder. O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser. Quando será, quando será amanhã, responda quem puder. Agora a gente, o que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser. É isso aí, galera. Boa tarde a todos. Estamos na área com os donos da Bola Paraná. Como será o amanhã para a torcida atleticana, hein? O Atlético sofreu, mas conseguiu arrancar um empate. Trouxe um empate na bagagem e vai decidir tudo na Arena da Baixada, lotada você aí. Não perca tempo, acesse as nossas páginas no Facebook, os donos da Bola PR e Band Paraná. Também siga a nossa página no Instagram e acompanhe todo o nosso conteúdo. Vamos aqui para a tela com o Featers para acompanharmos juntos como foi o primeiro tempo do jogo do Atlético. A primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana no estádio Metropolitano em Barranquilha, na Colômbia, contra o Júnior, estádio lotado. E a proposta atleticana, principalmente nos primeiros 30 minutos, foi de jogar fechadinho e apostando somente nos contra-ataques, né? Não deu certo. A equipe do Júnior Barranquilha não deu espaços para o Atlético, adiantou bem a sua marcação, não deixou o Atlético jogar pelos lados do campo e, além disso, muitos jogadores apagados, sentindo a primeira partida da decisão, principalmente os mais novos, o Léo Pereira, o Renan Lodi, o Bruno Guimarães e o Rafael Veiga, que ficou devendo mesmo, né? Então, o primeiro tempo do time atleticano acabou sendo esse. O Júnior Barranquilha teve 69% de posse de bola contra 31% do Atlético. No finalzinho aí, esta bola em que os jogadores do Júnior Barranquilha pediram a penalidade máxima, mas tanto o árbitro da partida como o árbitro de vídeo entenderam que não houve absolutamente nada, que o lance foi acidental e, para a sorte do Atlético, não foi marcado o pênalti no final da primeira etapa. No segundo tempo, já já a gente vai mostrar detalhadamente o gol do Atlético, o gol do Júnior Barranquilha, o pênalti desperdiçado pela equipe colombiana, mas no segundo tempo, voltando para cá com o Peters, nós vamos acompanhar aí, o Atlético resolveu sair um pouco mais para o jogo, né? Teve esta oportunidade com o Léo Pereira, na sequência uma outra boa chance também com o Bruno Guimarães, que foi tentar um drible a mais dentro da área. Que resenha é essa, hein, Bruno Guimarães? Olha ali, tinha que ter batido, aí foi tentar um drible a mais e acabou sendo travado pelo zagueirão, né? E aí o Atlético realmente teve dificuldade porque suas principais peças não renderam aquilo que todos nós esperávamos, né? Jogadores apagados e jogadores sentindo a decisão. O Santos no final se desdobrando com duas grandes defesas, principalmente esta aí, salvando o Atlético de tomar o gol no finalzinho da partida. De qualquer forma, um bom resultado, um empate trazido na bagagem e o Atlético agora vai decidir a sua sorte na Copa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira, 21 horas e 45 minutos na Arena da Baixada, eu tenho certeza absoluta, lotada e com uma grande festa da torcida rubro-negra. Já, já a gente vai falar mais dessa decisão lá na Colômbia, hein? E vamos falar agora do Paraná Clube Tricolor da Vila Capanema, pra você, torcedor paranista, conhecer aqui comigo um pouco mais dele, André Mazzucco, novo diretor, novo executivo de futebol do Paraná, falando da estrutura do Tricolor. Eu acho que assim, apesar do ano frustrante nesse sentido, mas ao mesmo tempo um ano que a gente disputou a Série A, né? A gente não pode desconsiderar, né? Quanto tempo que tinha essa ansiedade. Eu acho que nós temos tudo pra fazer um Paraná diferente, pra colocar o Paraná de novo nesse patamar, de estar buscando sempre o acesso. E a hora que conseguir, não tenho dúvida que com a estrutura que foi feita aqui no CT e no clube como um todo, o retorno pra Série A vai ser muito mais sólido e equilibrado. Eu tô bem curioso com relação ao trabalho do André Mazzucco, porque no Coritiba saiu pela porta dos fundos e depois rodou o Brasil inteiro e não fez nenhum grande trabalho. Essa é que é a verdade, viu? E falando do Coritiba, Argel já fala também na montagem do elenco pra 2019. O Coritiba quer começar o ano bem diferente de 2018. Vamos ouvir o que disse aqui o Argel. Nós vamos montar um time competitivo dentro do orçamento. É que a gente pode, é que a gente pode gastar. Claro que guardando uma fatia desse investimento, pra que a gente possa, no começo da Série B, depois que acabar os campeonatos estaduais, Campeonato Paranaense, Paulista, Gaúcho, Catarinense, e aí a gente ficar olhando esses mercados pra ver se tem alguns jogadores interessantes que possam vir nos ajudar na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente tá trabalhando com calma, com tranquilidade, agora trabalhando muito, pensando o futebol 24 horas por dia, né? Porque a gente sabe que o desafio é grande em 2019. É, o desafio é grande, será grande, a cobrança também será grande, e a pressão maior ainda por parte da torcida Coxa Branca. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta tem mais tudo da decisão da Copa Sul-Americana. Não saiam daí! Voltamos e vamos de imediato pedir a atenção de vocês para um vídeo que foi publicado nos canais oficiais do Atlético, que é no mínimo curioso. Acompanhe! Bando de loucos. Tem gente que acha que isso é gritar um jogo inteiro. Pra gente é peitar a maior rede de televisão do país. E o que é uma nação? É ter a maior torcida do mundo. Aqui é torcer com quem você gosta, sem medo. Soberano. Soberano é ser dono da própria casa, sem dever nada pra ninguém. Imortal. Pra gente é pensar no futuro, um legado que vai deixar. Porque no futebol é assim. Você pode querer ser qualquer coisa, mas só a gente é o furacão. Aguarde. O que será que o Atlético está querendo passar com esse vídeo, né? Vamos esperar pelos próximos capítulos. Agora eu venho pra cá com o Carioca pra falar da Argos Materiais Elétricos, que fica na Matheus Leme, número 1026, no Centro Cívico, e que todo mundo já sabe, oferece esta lâmpada aqui, revolucionária, por apenas 69 reais e 90 centavos, 90 centavos, perdão. Essas lâmpadas são autossustentáveis, são inovadoras, são revolucionárias, e olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Só quem não quiser, pra não aproveitar esta oportunidade que a Argos está oferecendo. Você compra duas lâmpadas e ganha a terceira. E mais do que isso, além disso, você ainda ganha 10% de desconto se disser que acompanhou o merchan dessas lâmpadas aqui nos Donos da Bola Paraná. Lâmpadas autossustentáveis que você vai levar pra sua pescaria, pro seu acampamento, pra onde você quiser, e que você só encontra na Argos Materiais Elétricos. Repito, Matheus Leme, número 1026, ali no Centro Cívico. Vamos voltar a falar de decisão da Copa Sul-Americana. Vamos aqui com o gol do Atlético, Peters. A bola saiu lá de trás com o Bruno Guimarães nos pés do Nicão, que arrancou e tocou para o Pablo. O monstro esse Pablo. Fazia alguns jogos que o Pablo não balançava as redes adversárias. Voltou com tudo mortal neste ataque atleticano pra fazer o gol do Atlético logo no comecinho do segundo tempo. E aí mostrou, né, nesta jogada, que quando o Atlético foi rápido, quando o Atlético foi envolvente, quando foi objetivo, quando teve personalidade pra encarar a defensiva adversária, o gol saiu, o belo gol marcado pelo Pablo, o gol que abriu o marcador no estádio Metropolitano, lá em Barranquilha, na Colômbia. Só que aí, na sequência, né, vamos acompanhar aqui as imagens agora do gol de empate da equipe do Júnior Barranquilha. Dois minutos depois, sonhos e devaneios de todo mundo ali dentro da área. O que o Jonathan quis fazer? Pablo sonhando, Chago Heleno sonhando, Léo Pereira sonhando, Renan Lodi. Tá aí, ó, tomou o gol, o gol de empate, dois minutos depois. Esse tipo de desatenção numa decisão tão importante, tão difícil e tão complicada como é a decisão da Copa Sul-Americana, não pode acontecer. O nível de concentração tem que ser alto e os jogadores devem estar ligados. Como todo mundo acabou dormindo ali, o Atlético, infelizmente, acabou tomando o gol de empate. E a situação só não ficou pior, porque vocês vão acompanhar aqui agora. O pênalti marcado para o Júnior Barranquilha, o pênalti cometido pelo Rony, que perdeu o tempo da bola ali na sequência, na entrada da área. Vejam só, aí ele deixa a perna, ele derruba o jogador do Júnior Barranquilha, o árbitro peruano marcou o pênalti, não teve dúvida, infelizmente se atrapalhou todo o Rony, ele que entrou no segundo tempo no lugar do Pablo. E aí o Pérez bateu e o travessão está chacoalhando até agora. Para mim, eu imagino aqui, e até conversei aí com o Renaldo, rei dos pênaltis. Vamos colocar essa imagem de novo aqui, Peters, por gentileza? Porque é o seguinte, eu entendi na hora que o que aconteceu, o Santos dá um passinho para a direita, ele volta para o meio do gol, e o Pérez, que estava esperando o Santos escolher o canto, ficou ali naquela, não sabia o que fazer, ele ia de fato bater no meio do gol, mas como o Santos ficou plantado debaixo do travessão, no meio do gol, ele soltou o pé, e aí a bola acabou batendo no travessão, e o Júnior Barranquilha desperdiçou a oportunidade de fazer o gol da virada, passar à frente do marcador e adquirir a vantagem para o jogo de volta semana que vem aqui em Curitiba. Então, eu entendi que, de fato, o Santos acabou induzindo o jogador do Júnior Barranquilha ao erro. Agora, o Atlético terá toda uma semana de preparação, o Júnior Barranquilha no sábado tem decisão do campeonato colombiano, e o Atlético terá tempo suficiente para ajeitar a casa, corrigir os erros, e entrar forte no jogo da quarta-feira que vem na Arena da Baixada, que eu tenho certeza terá um grande público, e uma grande festa para que o Atlético possa buscar este título inédito e histórico de campeão da Copa Sul-Americana. Agora, vamos lá para a redação da Band Paraná com o Douglas Santucci, que vem aí com o Band Cidade, primeira edição. Valeu, galera, boa tarde a todos e tamo junto!